Olá pessoal, estamos aqui em Curitiba, no Paraná, com o governador Ratinho, recém-eleito, fazendo uma agenda importante para revisitar todos os projetos de infraestrutura que nós fizemos nesses últimos anos. Também olhar o que nós temos para os próximos anos. Então passamos aqui para a segunda ponte Pós-Iguaçu, Estrada Boiadeira, BR-163, A153, que é a Transbrasiliana, ou seja, novidades estão vindo pela frente aí. Vamos pavimentar o último trecho da Transbrasiliana, a rodovia importante, A153, que corta aqui o estado do Paraná. Vamos seguir também com a pavimentação do lote 2, a Lei de Estrada Boiadeira, de Serra Dourados, também a Cafeiros. Seja uma agenda importante para o Brasil e para o Paraná. Corrador, obrigado pela parceria. Nada disso teria sido possível se a gente não tivesse essa sinergia forte entre o governo federal e o governo estadual. Eu que agradeço o ministro Marcelo, a todo o governo federal. A maior parceria do Brasil em infraestrutura é o estado do Paraná. Contorno Oeste, Cascavel, a segunda ponte Brasil-Paraguai, como foi falado pelo ministro. Nós temos a duplicação também, ministro, da 277 Cascavel até a nossa sede da Ferroeste, que também é muito importante para o desenvolvimento do Oeste do Paraná. E agora a Transbrasiliana. O único trecho do Brasil que ainda não tinha pavimentação era esse trecho do Paraná, ligando a nossa querida cidade de Imbituva até a nossa cidade de Tibagi, Alto Damparo. Uma região importante e agora com a contratação dos projetos para colocar já no orçamento do ano que vem o início dessas obras. Parabéns, ministro. Leve o nosso abraço a todo o time do governo federal. É o Paraná para frente e é o Brasil para frente. Vamos em frente.